Os comerciantes são favoráveis à decisão, mas não querem arcar com o curso das mudanças. Além disso, há cinco dias do início do vigor da lei, ainda esperam a publicação de um decreto que a regulamente, para que possam adaptar todo o sistema automatizado de geração das notas fiscais. Por isso, querem que o governo estabeleça um período de adequação de pelo menos um ano. A grande questão da lei é que ela seja aplicada de maneira que não seja oneroso ao empresário. Então, que não tenha custo operacional agregado ao atendimento da lei. A lei, sancionada pela presidente Dilma Rousseff no ano passado, obriga que as empresas especificem na nota fiscal a relação de impostos federais, estaduais e municipais que incidem sobre cada produto. O objetivo é fazer valer parte do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata do direito à informação clara sobre os diferentes produtos e serviços. Estamos percebendo que um grande percentual da população acha que não paga imposto. Os impostos que vêm por dentro, aqueles que estão contidos, tipo o ICMS, que está dentro da mercadoria, que já vem no preço da mercadoria, esses impostos parece que não são considerados.